Música É assim, é só para dizer para os angolanos que dia 31 de março temos assim, um massacre global Música Eu vou matar e depois vou desaparecer, de fininho o bazar, não vão ver Então, dia 31 pessoal, não percam, vai ser um dia extremamente importante Música Não sei porque é que não foi mulher, se fosse mulher seria a mais feia de angolanos Música Para os moçambicanos, o primeiro peço que adiram em massa, porque movimentos como esse E também um choque une dois países Música